Então... Muito boa tarde a todos! Tchau! Hoje é uma data muito especial, sabem porquê? Porque a tia Inácio e o tia Horácio fazem 50 anos de casados! Uau! Olá! 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 Música Com o cheisão para sempre, E a minha vida, E a gente que vem o que é, Que é que a gente tem meu coração, De um bom que se amou de mim, Que é que a gente tem o amor. Viva o Brasil!